Um minuto de reflexão de hoje, gostaria de fazer um convite, analisar o seu coração para este Natal. E esse análise eu falo-lhes do perdão. O perdão que é um gesto maravilhoso, é tão verdade que em uma única atitude contemplamos dois corações. A quem faz o perdão, tira a tristeza do seu coração. O perdoado, o peso de uma atitude incorreta. E também ressalto em quantas vezes em nossas orações suplicamos até mesmo o perdão da nossa santa e querida Rosa e do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Almejando fazer o certo a partir de então e ter paz em nossas vidas. Por isso, reflita como está o seu coração. Já perdoou o seu irmão? Nosso Senhor Jesus nasceu.